Olá professores, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos realizar um experimento onde é possível, através de objetos variados, produzir sons diferentes e perceber a variação de suas intensidades. Esse experimento tem o seguinte objetivo, produzir sons a partir da vibração de objetos variados, verificando a variação de suas intensidades, forte e fraco, e as suas frequências, grave e agudo. Para realizar esse experimento, nós iremos utilizar os seguintes materiais. Arrumbem comigo! 5 palitos de churrasco 5 espátulas de metal 5 livros grossos 5 livros finos 5 caixas de plástico pequenas 5 latinhas de refrigerante vazias e 5 copos de becky Agora, já com os materiais devidamente separados, vamos ao procedimento. Acompanhe comigo o passo a passo de como realizar esse experimento. Primeiramente, separe a turma em 5 equipes e distribua o material. Depois, solicite que os alunos coloquem sobre a mesa, na sequência, o livro grosso, o livro fino, a latinha de refrigerante e a caixa de plástico. E, utilizando o mapa de localização dos materiais, você encontrará um copo de becky na gaveta e a espátula de metal na maleta I. Em seguida, oriente para que batam com um palito de churrasco em cada amostra, ouvindo e anotando a intensidade do som. Na sequência, oriente para que repitam o procedimento anterior, usando as espátulas. Prático, não é verdade? Logo após a realização do experimento, você pode organizar uma roda de conversa e discutir com os alunos acerca de tudo o que foi observado e quais foram suas conclusões propondo as seguintes questões. Depois, você irá preencher a tabela 1 com o resultado do experimento. Para isso, é necessário construir uma tabela como essa que aparece aqui. Depois, pergunte aos alunos. Há diferença nos sons obtidos? Observe atentamente a resposta de seus alunos e dê suas considerações finais. Você pode dizer que um som obtido ao bater com um palito de madeira, um copo de vidro ou um livro com muitas páginas, por exemplo, não são iguais devido à diferença entre a vibração de cada tipo de material. A vibração do objeto, mesmo que imperceptível aos nossos olhos, causará vibração no ar, produzindo o som. O som possui propriedades que o definem, como a intensidade e a frequência. A intensidade relaciona-se ao volume. Por exemplo, em uma explosão, a intensidade do som é forte para quem está próximo e fraco para quem está distante do local da explosão. Já a frequência está relacionada aos sons graves e agudos. Por exemplo, a voz feminina é mais aguda que a voz masculina, que em geral é grave. E esse foi o experimento de hoje. Espero que tenham gostado e consigam aplicar com seus alunos. Um forte abraço e até a próxima! Um forte abraço e até a próxima!